MÚSICA 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 Vocês estão prontos, crianças? Estamos... nossa, meu ouvido esquerdo tá sem som nenhum. Eu acho que ele morreu. O lado esquerdo do meu fone morreu. Mas vamos lá enfrentar você que é o Will, exatamente, que ele tem pokémons do tipo psíquico. Então, estamos de volta na Lega Pokémona. E aí, Will? Beleza, eu tenho chato. Será que ele é chato? Nossa, que risada horrível foi essa, meu maluco. Bom, Shadow Ball na sua cara. Seria, o meu... Meu fone esquerdo não tá funcionando. Olha. Interessante isso. Só que daqui a pouco ele começa a funcionar do nada e começa a doer meu ouvido. Ah é, o Barry está com o Experience Share e temos um Slowbro. Contra Slowbros nós usamos apps. Acho que o pior desse lugar aqui é esse primeiro cara. Se eu conseguir passar por esse cara eu consigo terminar a Liga. Sério. Como vocês podem ver, eles estão nos 65, 66. Não sei se ele chega nos 70. Espero que não. Espero que não mesmo. Ele usou Curse, mas é um Curse diferente. Eu não entendi muito bem. Hã? Aumentou um monte de status. Ele usou isso. Ok. Full Restore. Thunderbolt na cara dele. E aí ficou no mesmo estado. E mais um Thunderbolt e ele morreu. Muito bem. Eu não entendi qual é essa do Curse aí. Curse bizarro. Metagrosso. Metagrosso é Barry. Eu acho. Ainda acho que é Barry. Eu não lembro se tem qualquer outra. Ok. Flamethrower. Isso, boa garota. E mate, por favor. De primeira. De preferência. E... Ah, droga. Rock Slide. Morri. Maldito. Eu não sei quem é mais... Droga. Eu não sei que ele é mais fraco. Eu vou usar um Water... Olha. Deu certo. Tá. Foi crítico. Tá bom. Alakazama. Alakazama. Josefina. Chega aqui. Você tem que ser rápida também, fia. Você tem que ser mais rápida que ele. 68. Será que você é mais rápida? Vai, Josefina. Ah, droga. Vai, Josefina. Oh. Shit. Então é. Contra esse cara eu preciso... Ah. Uh. Isso doeu. Isso doeu muito. Ok. Hyper Potion, por favor. Esse Psychic que tá doendo. Uuuuh. Esse Psychic que dói. Dói muito. Eu preciso de algum jeito dele não usar Psychic. Ai. Como esse Psychic que dói. Esse Psychic que dói muito. Ele já tá se recuperando. Uh. Qual é? Vou morrer. Maldito. Ah. Josefina chega aqui. Ah não. Josefina é fraco também. Bodega. Bodega. Isso não é bom. Isso não é bom. Bodega de nós tudo. Isso não é bom. Ai. Ai boa. Errou ainda. Garoto. Muito bem. Uh. Pega. Eu acho que você consegue app. Você sobrevive... Ah. Ah. Ice Punch. Ok. Ok. Ice Punch. Tá bom. Boa app. Uh. Uh. Boa app. Vai app. Espion. Putz. Eu precisava do Josival agora. Fica aí app. Eu vou usar um revive. Pega. É bag. 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 Peg. Apesar que eu não sei se você tem Psychics também. Substitute. Beleza. Tá. Eu vou usar um... Uma lemonade no Josival. Eu vou ficar com a app até ela... Ela tem... Ele tem Psychic. Ele tem Psychic. Ele tem Psychic. Ok. Será que você Josival consegue ser mais rápido que Psychic? Não. Não foi. Ok. Eu morri. Eu acho. Extreme Speed. Ele estava no Substitute. Maldito. Extreme Speed. Vai. Uh. Extreme Speed. Uh. Gui. H. 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 Substitute. Putz Jesus. Substitute. Que maldito. H. 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 GANHEI. Não ganhei ainda. Putz. Putz. tem você. tinha esquecido de você. Eu morri. Morri bonito, eu acho. Ou não. Ou será que não? Yan. Eu vou usar isso. Droga. Droga. Ok, eu vou usar mais um Hyper E... Dragon Breath Mais um Dragon Breath Ai, ganhei Uff Bom, daqui pra frente é mais fácil, eu acho Ui Ok, hora de curar todo mundo Reviver todo mundo, por isso que eu comprei mais reviver Olha o estado da cambada Rapaz do céu Ok, vamos lá Todo mundo revivendo Todo mundo revivendo, muito bem Revive em todo mundo E agora, ai, Hyper em todo mundo Muito bem Eu podia usar Lemonade também Mas eu vou usar um Hyper Eu vou usar essas Lemonade antes Não é nem você Ok, Lemonade Mais uma Lemonade Mais uma Lemonade aqui E um Paralyze Hill Aqui Muito bem, eu acho que daqui pra frente tá mais fácil Aquele Grand The War Ok, você é o Koga Koga é Poison Poison é Josefina Pode ser Você está de volta Sim, eu estou, rapaz Muito bem Você tem um Nidoking Eu posso fazer você dormir E eu posso fazer isso Isso vai ser rápido Sério Venomote Venomote pode ser o Barry Que já está no C70 Sérião Eu não vi quem foi Mas possivelmente é um Ah, é você Então volta Toma Thunder Toma mais um Thunder Nem vou usar Thunder Porque pode ser que eu erre Slude Bomb Thunderbolt Ok Muck Muck Então é, passando Ah, não era o Shadow Ball Que eu ia usar Eu usou aquele outro Curse diferente Então passando o primeiro cara Se você conseguir passar o primeiro cara Você ganha Basicamente é assim que funciona Isso aqui Sério Ok Crowbat Crowbat Pode ser a App de novo Acho que você Não morre Não Ótimo E temos um Weezing Que pode ser a Josefina mais uma vez E ele morreu Viu só Facilmente Ganhamos de Cuga Ah, errou Muito bem A hora das Cura Lemonades As duas Lemonades Na App E só Ou três E só Viu só Só a App Que apanha um pouquinho Muito bem Próximo Bruno Bruno Pode ser É pedra e lutador Né Acho que eu só vou deixar a Josefina na frente Sim Estou de volta Rapaz É o lutador aqui Lutador é psíquico também Eu não lembro Eu acho que é também Né É Ótimo Shadow Ball É pedra e psíquico Então Tá de boas Ok Medichamp Pode ser Pode usar um Shadow Ball Que é o suficiente Stilix Stilix é aço Aço pode ser você Barry Muito bem Heracross Pode ser você também Barry E Machamp Machamp Tem que ser Josefina E aí a gente dá um Dream Meter E aí a gente usa um Shadow Ball E aí ele vai usar um Blaze Blaze Can Uau Blaze Can Com Waterfall E morreu Derrotamos Bruno Viu só Passando o primeiro Carinha Ele não fica magoado mais né Passando o primeiro Carinha Fica de boas Você é Pois eu não lembro quem é você E ninguém perdeu nada Então fica aí vai Eu não lembro quem é você Você é a Karen Mas eu não lembro seus Pokémon Ah você é isso Ok Você é esse tipo chato Consigo fazer você dormir filha Ok agora eu não posso nem sair mais Ok Consigo dar um Dream Meter Não Não consigo Consigo dar um Shadow Ball É Shadow Ball mais ou menos Aqui então eu vou usar um Curse Que pelo menos você apanha um pouco Aí É E aí eu posso só dar Shadow Balls em você Porque isso não vai adiantar nada Porque ele vai ficar se recuperando Feito um desgraçado É Olha foi crítico Isso foi bom O Shadow Ball vai usar um Full Restore Claro que ele vai usar um Full Restore Claro que o Wish vai dar a verdade Agora eu vou ter que ficar aqui Até ele me matar Se ele quiser me matar também Porque ele pode ficar nisso aqui pra sempre Pra sempre Olha lá Ai que bichinho chato Eu odeio o Ambrons nesse jogo O Ambrons é um Pokémon chato pra caramba Acho que eu nunca quis treinar um também Aí morreu O Abufet Sei lá Josival Você quer uppercut? Não Dá um Lich Seed nele E Redbut Sei lá Eu não sei o que o Abufet é É normal? Pô ele usou um Counter do ídolo Ele morreu Ahn Rondun Rondun É Você Aqui ele usou um Sunny Day Que vai aumentar o meu ataque de fogo Tudo bem Gengar Gengar pode ser Gengar Com Shadow Ball Beleza E Tiranitar Tiranitar pode ser Chapolin também Com um ataque de água eu acho Ele é terra né? Ground É Ele morreu E Vailoplume Será que você tem um Vailoplume? Você tem um Vailoplume? Tá bom então Você tem um Vailoplume Não vou discutir com você que tem um Vailoplume Ok Derrotamos o cara E errou E é isso aí Hora de enfrentar O último cara Então vamos só dar limonadas No pessoal E deixar os Josefina na frente É dragão né? Dragão Vou deixar o Draco na frente Que é o Lance agora Exatamente Sim nós nos encontramos de novo E aí Les? Beleza Ah é você Putz Não era Thunder Wave que eu queria usar Eu queria usar Thunder Não era Thunder Wave que eu queria usar Eu queria usar Thunder Isso Ah isso aqui devia ser uma batalha épica Ups Foi mal Ih tá sem PP Putz Putz esse aqui deve ser um problema Falta de PPs aqui Flygon Flygon é dragão né? Eu acho que o Chapolin pode se dar bem aqui com os seus Ice Punch Ok Dragon Knight Ice Punch Ice Punch Salamence Ice Punch Acho que a música é diferente né? Não não é Ice Punch? Charizard Charizard já tem que mudar pra App É o Thunder Bolt O que ele usou que ele diminuiu ali? Bom morreu E... Kindra Kindra Talvez Thunder Bolt Rain Dance Valeu tia Muito obrigado Eu posso usar Thunder em você Muito obrigado E... Ah nossa O Thunder Bolt tá mais forte que Thunder Como assim? E... E é isso aí Deu Estamos no Lance Terminamos a liga Errou Nossa foi rápido pra caramba E aí? O que vocês acharam? Muito bem Chapolin Você conseguiu de novo Parabéns É Ou será que dá? Volte pro Hall of Fame Sim Tem muito tempo Hora da liga eterna Blá 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 Se tornar o cara de novo Ah errou Salvando Não desligue Muito bem Não desligarei Temos Draco Dragonite Temos Chapolin O Feraligator Temos Burial Charizard Temos Epi Ampharos Nós temos Gengar Josefina E nós temos Josival Oberluma Ah oh Bem vindo ao Hall of Fame De novo E rápido Então é Passando pelo primeiro cara O primeiro cara é o pior Sério É o primeiro cara Então é isso aí Música de Zelda de novo? Sim Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E eu parei de novo ali no ar. Olha só. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais uma vez Liquid Crystal terminando. No próximo episódio nós vamos para o Monte Silver, exatamente. Enfrentar o Red e finalizar o jogo, ponto de interrogação. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa liga que foi voando. E no próximo episódio nós vamos com mais Pokémon Liquid Crystal. Então espero que todos tenham gostado. E até a próxima. Valeu!